Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Space Raven, mostrando aqui o mapa da... acho que é da galáxia aí, ou do setor. E galera, dentro desse setor então nós temos aqui 4 estrelas, né, nessa bolinha aqui. 4 estrelas e dentro de cada estrela tem isso aqui tudo de localizações, tem naves viajando pra lá e pra cá e mais o mundo de tranqueira. Bem interessante, né, bem grande aí o sistema do jogo. Bom, vamos lá pessoal, a gente tá preparando aqui pra dar um salto e eu queria mostrar pra vocês uma coisa que dá pra fazer. Porque vocês se perguntaram, ah, por que eu não desmontei a minha primeira nave? A minha primeira nave, ela é tutorial, ela não é tutorial, né, ela é feita pra você construir mais uma nave e sair do sistema. Então ela é protegida e você não pode fazer basicamente nada com ela. Só que quando você sai do sistema e volta, você abandonou ela. E você abandonou ela, então você tem a escolha de pegá-la de volta ou você abandona de vez, no caso a gente deu uma abandonada aqui. Certo? E aí a gente pode ir lá e reciclar ela como se fosse, né, alguma coisa abandonada. Então, eu não vou pegar tudo, porque é muita coisa mesmo. Vou pegar resíduos de energia, de tecnologia. E talvez os macios, macios, talvez alguns de casco também. A gente vai lá, então, buscar essas tranqueiras aí, porque a gente tá, né, com um tempo, né, tic-tac aí. A gente não tem todo o tempo do mundo. Então a gente vai ter que, né, terminar rapidão e é isso. Bom, por que a gente tá todo o tempo desmontando aí o casco, o ar também saindo pro espaço? Da hora. A gente tá ficando sem tempo, pessoal. Principalmente pelo fato de que acabou a comida, né, ou tá pra acabar a comida. A gente vai ter que fazer alguma alternativa aí pra comida também, certo? Então, vai complicar um pouco a nossa vida nessa questão aí de comida. O combustível também não tem muito, né, pros geradores. Combustível pra hiperespaço tem mais ou menos. Falando em combustível, pessoal, eu tava vendo aqui, eu tô muito acima do peso, né, que esses motores meus aguentam. Então a gente vai mandar aqui construir mais dois pedacinhos de casco pra fazer mais dois motores. Porque cada motor aguenta aí, parece que acho que é 800, alguma coisa assim, isso. Então eu aguento 1.600 de peso, só que eu tô com quase 3.000 de peso. E isso significa que eu posso viajar ainda, certo? Só que custa muito mais, ó lá, fez ali, custa muito mais combustível. Não é eficiente a gente fazer dessa forma. Então a gente vai fazer aqui, ó, cadê? Vamos fazer esse bagulho aqui, hipermotor, certo? Vamos conectar um aqui e vamos mandar aí também outro lá pra cima, certo? Vamos colocar esses dois. Eu vou, na verdade, então, deixa eu ver, cancelar a construção. Eu podia desfazer o negócio de conversa, de diplomacia e tal. Painel de operações, monta aí, vai. Monta o painel de operações, manda ela aí pros motores que vai dar tudo certo, você vai ver. Enfim, pessoal, vamos fazer esse negócio. Segundo a estação de pesquisa, talvez eu faça, enfim. Outra coisa também que eu fiz aqui, pessoal, eu coloquei na ordem alfabética, botando um sinalzinho. Quer dizer, já é a ordem alfabética, mas eu mudei a ordem dos personagens, botando sinalzinhos do nome pra agilizar um pouco. Mudei as cores um pouco por padrão, né? Então os mais combatentes eu botei na frente. O Cusa, ele tá com botânica e acho que construção, então ele tá de verde aí pra lembrar que ele é o cara da botânica aqui também. E esses dois aqui tão bons de pesquisa, então botei a azulzinha ali, né, pra a gente ter um pouco de noção batendo o olho aí nos personagens. Eu acho que vai ajudar um pouco aí, certo? Ligar aqui, linha de energia, beleza. Tá tudo conectado. Nós temos aqui, então, 13 de energia. E pera, ele tem bastante. A comida eu acho que já foi pro pau, na verdade. Tem um pouco de fruta, bem pouco, na verdade. E um pouco de nuts. Quase nada também, né, de carne artificial. Então, logo, logo vai realmente acabar. Eu vou fazer... Logo, logo eu vou destruir esse negócio aqui. A gente vai fazer, então, talvez um negócio de algas, que não é bom. Ninguém fica feliz de comer alga. É tipo aqueles nutrientes de pasta do Dream World. Mas eu acho que é um pouco mais fácil, né, da gente sustentar. Eu posso fazer a pesquisa de botânica, mas eu não tenho como produzir o fertilizante pra botânica ainda. Então, não sei se ajuda muito. Deixa eu ver se todo mundo foi lá comer. Basicamente, acabou com quase tudo aí. Ainda tem um pouco aí de comida. Vamos deixar eles acabarem aí. Ficarem bem nutridos. Depois a gente vê aí o que vai ser feito, né. Por enquanto, eles estão trazendo aí a sucata, sucata, sucata. Muitas, muitas sucatas aí também. E eu também tô querendo fazer, né, várias ventoinhas aí, né, pra cima e pra baixo. Pra gente poder conectar, né, os mapas aqui de oxigênio. Passar, tá vendo? Tá sobrando em alguns lugares, outros tá faltando. A temperatura também, né, pra gente poder passar um pouco. Então, aqui, ó, tá 50 graus. Enquanto aqui do lado tá 19, tá frio. Quem sabe a gente não passando um pouco mais de temperatura não facilite aí, né, pra todo mundo. Esse aqui vai precisar resfriar menos. E esses aqui vão precisar, na verdade, esquentar menos também, né. Então, vamos ver se a gente consegue. Tá aí pra construir. Só tá faltando, na verdade, os infrablocos aí que a gente vai precisar produzir, certo? Falando em produção, vocês basicamente estão desmontando ali os negócios em lencinho. Provavelmente, nessa brincadeira vai ter alguns loots a mais que já deviam estar lá dentro. Tipo, água e tal. Deve ter umas tranqueiras aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Transferência. Isso. Então, tem um pouco mais de minérios que a gente não pode usar agora, né. Mas tudo bem. Estão movimentando ali tudo. E aí, fi? Transferir. Deixa eu ver. Reciclar. Ainda tem bastante coisa aqui pra pegar na resíduos de tecnologia. Macios. Macios, na verdade. Macios é basicamente, né, panos e outras besteiras aí que eles estão desmontando. Mas tudo bem. Ó. Infra-bloco, infra-bloco, mais resíduo de casco. Deixa pegando aí algumas tranqueiras. Lembrando, né, pegar a sucata não é a mesma coisa que a gente desmontar. Quando você desmonta, você pega 100% dos materiais usados. A sucata é muito menos eficiente. Se vocês forem ver aqui, né, por exemplo, se eu juntar... Se eu gastar uma sucata de macio, a gente ganha meio bloco de macio. Infra-bloco também, né, 1 para meio. Resto de casco, 1 para 0.25, né, então bem pior. Resto de energia também, 1 para 0.33. E um pouco mais, né, de combustível. Que, inclusive, já está acabando. Nossa, tem 9. A gente vai ter que correr para ontem. Acho que não vai dar tempo de fazer isso aqui não, hein, pessoal. Eu acho que não vai dar tempo. Infelizmente. Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa. Tracar, acho que não, né? Tá, infelizmente. A gente não vai poder fazer muito mais coisa. Vamos preparar, então, para viajar, pessoal. Então ninguém pode mais sair. Beleza. Carrega aí o negócio. E a gente vai correr atrás de combustível para ontem. Tem quatro motores ligados, é para isso. Está todo mundo em dentro de casa. Eu acho que sim. Frota 66. Tá. Viagem. Vai. Pronto. Tá. O que a gente precisa agora? Combustível para ontem. Gol. Aqui tem combustível? Não. Combustível sim, né? Na verdade, eu preciso... Qual que é o nome? É combustível também, mas para geradores e tal. Nossa, tem um monte de nave ali, velho do céu. O que é isso? Ok, vamos dar uma olhada aqui. Tem mais combustível para motor. Não é o que eu preciso. Preciso para gerador. É o... Azulzinho. Água. Da hora. Ali. Aqui mesmo. Valeu. Então entra aí. Ufa. Está quase ficando sem, pessoal. Certo. Bota aqui no meio. Certo. Pega aqui. São nove. Não sei se vale essa viagem toda. Pega aí os asteroides também. Deixa o pessoal trabalhando. Tem bastante sucato também para levar. Produzir e tal. Então deixa aí produzindo. Tem bastante. Temos... Ó, estamos com nove desses. Gastamos um pouco do hipério. Mas tudo bem. Né? Se eu não me engano, eu estava gastando todo o combustível para dar um pulo antes. Agora a gente deu uns... Um monte aí seguidos. Né? Então está muito mais eficiente com vários motores. Taxa de combustível para viagens espaciais. Eu não sei exatamente o que significa esse texto aqui. Por isso que eu não gosto muito de jogar em português. Fica meio confuso. Mas enfim, eu acho que quer dizer que eu posso dar sete pulos seguidos. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Estou abaixo do peso. Então está valendo. Estão pegando aí os negócios. Estão trazendo aqui, ó. Bastante energia. Beleza. Então tem aqui, ó. Doze agora finalmente. Dá um pouco mais. Deixa eu ver quanto que ele gasta. 1.7. É, vai gastando, né? Ó, 1.6. Ó, rapidinho. O negócio aí que a gente trouxe vai acabar. Então vamos tentar terminar logo. Falando nisso. Pesquisa terminou aqui, ó. Pesquisa que permite fazer mais pesquisa. O que eu gostaria de fazer? Talvez... Fudo, armas, raio-x, fabricador de itens, refinarias, optoelétrica. Mano, olha quantas coisas lá pra frente. Gerador de energia. Opa, gerador, gerador. Gerador x1. Gerador de energia. Há uma do sonave. Transforma hastes de energia em eletricidade para abastecer outras instalações. Ligas na energia isolada, né? Tá. Pra isso... Refinaria de energia. Eu acho que teria que fazer isso. Transforma cristais de energia. De haste de energia. É esse mesmo. 160. Mano do céu. É muita coisa. Antes de eu fazer esse bagulho aí... Vamos focar, então. Ah, botânica. Eu preciso do negócio de química pra poder usar. A botânica é fácil. Mas eu preciso do negócio de química pra gente poder produzir. Construção avançada. Eu preciso do CO2, né? A gente precisa produzir pras plantas. Eu preciso de química pra fazer os fertilizantes. E isso tudo é muita, muita coisa. Deixa eu ver se eu encontro elas aqui, ó. Refinaria química. 180 também. Uf. Precisa desse aqui, ó. Pesquisa avançada já tem. Só preciso desse mais esse e aí pelo menos a comida a gente não vai ter problema. Vamos lá, vai. Ah, adianta fazer esse negócio agora? Mais ou menos. Vai, vai pesquisando. Vai fazer a refinaria de metal que a gente vai precisar. E aí depois a gente vai ter que fazer o montador de qualquer jeito. Então a gente vai ter que fazer placa de metal pra depois o montador, pra gente poder fazer os itens. Senão, é muita coisa. Eu preciso poder fazer o material pra fazer os itens, pra fazer a refinaria, pra fazer o fertilizante, pra depois conseguir plantar eficientemente. E falando em plantar, a gente tá sem comida. Então já dá pra desmontar essa porcaria. E na desmontagem ali, a gente vai então começar a fazer... Cadê a comida? Uma fazenda de algas. A gente vai comer algas. Que delícia, hein? Que delícia. Manda aí. Pezinho. Por favor. Construção de alta prioridade. Por favor. Manda tudo lá pra cima. Né? Fazer ventoinhas e tal. Realmente não é a maior das prioridades que a gente tem agora. E falando nisso, já vai preparando aí o próximo pulo, certo? Então, deixa eu ver. Vada, máquinas de mineração estão sendo recolhidas. Opa, não, 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 não. Pera aí. Tem mais cinco ali, né? Pra vocês pegarem. Então termina aí, fi. Please. Isso, termina a cozinha aí. Boa. Constrói lá em cima, assim que possível. Muito importante. Traz aí os materiais. Please. Boa. Faz bagoiax de alga. O bagoiax de alga, infelizmente, não tá na porcaria do alcance disso. Sério. Ah. Tá. Move aqui, então. Pronto. Então, vamos construir dois negócios agora, né? Só por causa disso. Ele vai, basicamente, desmontar e montar ali do lado. Tá tudo certo. Beleza? Tá trazendo aqui mais energia. 14, ó. Tá vendo? Já tá acabando de novo. O negócio é bruto, pessoal. É muito, muito bruto. O pessoal tá começando a ficar desnutrido aqui. Vai ficar carrancudo também. Ó. O que ele precisa, então? Ele precisa de biomatéria. Basicamente, você traz bosta aí. Caga aqui. Literalmente, caga aqui. E manda pra lá. E... Água. Você junta esses dois e você consegue fazer, então, as... As algazinhas ali. Então, tá trazendo aqui um pouco de água. Traz a sua biomatéria. Ok. E aí, vocês podem agora comer essa porcaria. É isso. Valor de comida. 85. Proteína. Tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. Mas... E aí, cara? Vocês conseguem comer mesmo isso aí? Como é que funciona? Ah, ele tá produzindo primeiro. Entendi. Tá vendo? Tá crescendo ali a alga. Então, não é na hora. Tá. Beleza. Vamos, então, preparar aqui pra dar um pulo. Vamos, então, sair pra outro lugar. Finalmente, terminou ali em cima. Beleza. A pesquisa tá rolando ainda. Certo. Tá rolando também. Outra coisa. Eu já deveria deixar, então, de novo, né? Pra fazer aqui. Assim que possível. Mais um negócio de bem. Instalação, recicladora. Esse aí mesmo, né? A fazenda de algas também tá tudo certo. Isso. Laboratório de pesquisa. Deixa aí. Se eu conseguir, né? Os materiais. Difícil. Recursos insuficientes, né? Mas tudo bem. Uma hora, quem sabe, não faz aí. Tá pronto pra pular? Pula, então. Viagem. Agora nós estamos em busca de... Ó, água. Não seria uma má ideia. Aqui tem mais energia, inclusive. Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos conhecer o sistema todo. Vai, dane-se. Certo? Inclusive, tem uma The Relic ali pra gente explorar depois. Ver se tem alguma coisa. Às vezes, tem até gente lá dentro. Pra gente poder trazer. Não sei se eu quero mais gente agora, né? Mas, enfim. Pode ter gente. Isso que importa. Vamos ficar aqui, mais ou menos, no meio. Porque a gente vai pegar tudo. Não vão deixar nada pra trás. Certo? E agora a gente vai, então... Continuar. Catando aqui. Catando ali. Certo? Se passar muita necessidade, muita fome, talvez a gente ataque aí uma nave civil. Então, olha aí. Tá tirando aí as algas horrorosas. Né? Tão comendo. Haha. É, rapaz. Vamos comer algas. Comida processada. Deixa eu ver como vocês estão pensando. Pequeno desconforto. Não, tá bom. Não ligou muito pra comer alga, não. Que é nutrição suficiente. Então, tá tudo bom, né? Beleza. Deixa o pessoal aqui, então, minerando. E vamos lá, então. Esperando aí o próximo pulo. Viagem espacial. Já pegou aí todas as tranqueiras. Vamos dar uma passada aqui. Ah, é. É, água. Gelo. Acho que não é uma ideia de pegar. Então, vamos pegar gelo, mais um pouco aí de... Sabe-se lá o que que vai ter na estação. Tem aqui, né? Vamos lá. Posso. E are. Já deixa aí, se alguém quiser ir trazendo aí um pouco de gelo, pra depois a gente processando em água. Aqui, basicamente, já tá comendo a água. Dois, três... Quatro. Seis. Controle manual. E vão todo mundo aqui. Bem-vindos. Vamos lutar. Chegou a hora do combate. Bora. Pago X. Vai entrar por aqui no meio. Vamos lá. Confia. Nunca deu errado. Vê se vai ter gente, se vai ter ET. Inclusive ET, agora a gente vai poder comer. Verdade, é uma forma de conseguir comida. Tá com ET's. Não é muito bom, mas... Dá pra fazer autópsia neles e comer do mesmo jeito. Aparentemente, tá causando um pouco de dano, né? Num negócio. E não é muito legal. Deixa eu ir lá, que eu sou o mais mesmo aqui do grupo. Tem galera aí lutando. Créditos. Valeu. Créditos. Valeu de novo. Mais créditos? Ah não, peraí. Tem alguma coisa aqui. Novo registro de dados. Beleza. Cuidado com o friendly fire, hein? Ô caramba. Estão querendo me matar aqui. Ah, isso aqui era um corredor, né? Foi destruído, aparentemente. Certo. Pronto. Estourou o bicho. Beleza. Pronto. Não, não, não. Tudo tem problema. Tudo tem problema. Tudo pronto. Sai daí! Sai daí! Vai lá pro fundo! Corrindo! Boa! Não dá pra passar aqui por cima mesmo? Dane-se! Tem bastante coisa. Tem água pura também. Dá pra utilizar ali. Tem bastante sucato também pra gente desmontar. Lembrando que a gente tá correndo contra o tempo. Então, eu não vou desmontar a nave inteira. A gente só vai pegar as melhores partes. Pério também é muito bom. Raízes comestíveis é muito bom também. Tem alguma coisa aqui? Vamos lá então terminar a parte de cima. Pronto. Terminou basicamente tudo. Pode soltar aqui o controle. E... Se quiser então aqui ó, transferir. Já tem um pouco aqui de coisas. Tem um pouco de fertilizante também. Alguns corpos de monstro aí também. Seleciona tudo. Manda... Pra lá. E... Se for reciclar aqui também. Então... Você pode pegar isso. Isso. Resíduos... Tecnológicos... Infra não. Tecnológicos. Energia. E é isso. Resto de casco aí. Se achar alguma coisa também pode ser. Beleza? Bom... Mineração ali também... Tá rolando a tudo vapor. Então... Bastante tranqueira. O pessoal tá querendo ir dormir também. Descansar. Tá na hora de descanso deles. Mas não vai dar muito tempo. É... O tempo que você foi lá cagar, você perdeu... Na hora do descanso. Felizmente. Mas tudo bem. Pelo menos o pessoal vai revezando aí quem tá indo lá buscar as coisas. Principalmente na pesquisa pelo menos ainda não tá parada. Tranquilidade. Registros. Três. Dois. Pra quem quiser interesse aí depois de pausar o vídeo. E dar uma olhada nas tranqueiras aí. Pode dar uma olhada depois. Certo? Principalmente vamos então deixar o pessoal buscar aí as tranqueiras. Isso. Hora do cafezinho. Troca do turno. E... Basicamente esse pessoal agora vai dormir. Boa. Isso aí. Outro pessoal vai desmontando aqui o casco todo da nave. Ah, que delícia. E aí a gente vai pegando um pouquinho dos restos que a gente conseguir aqui. Apesar que eu tenho muita... Sucata. Não tem não? Ou já desfez tudo? Tenho. Sucata de infrabloco. Tenho restos de casco aqui também. Tem bastante coisa. Tanto quanto eu achei que eu tinha. Mas até que tenho bastante também. Inclusive, né? Bastante tranqueira que a gente pegou aqui. Pinaria de metal foi terminada. Então agora a gente poderia fazer então esse outro negócio. Montador. Para fazer os outros materiais. Os outros minérios. Os outros... Whatever que a gente precise. Os outros estudos. A gente vai poder fazer em breve. Certo? Reciclagem já viu. Objetivo. Procure hipervia do cluster do sistema solar. Depois a gente vê esse negócio. Basicamente vai ser isso. Eu acho que vou parar então de reciclar esse negócio. Já tá bom. Boa. E aí a gente só vai então pegar o restante ali que sobrou. Vai lá. Busca o restantezinho aí, né? Que tá jogado no chão. E basicamente é só. Ó. Tem mais um pouco aqui ó. Socar de infrabloco. Please. Não deixe. Não jogue coisas no lixo. A gente tá precisando de todo o material. Todo o material é pouco na verdade. Boa. Tá cheio aqui também ó. Cadáver de monstro. Depois a gente tem que fazer uma autópsia nisso aí. Talvez fazer umas carnes aí, né? Eu acho que é tóxica na verdade a carne do monstro. Mas enfim. Outra coisa também. Deixa eu ver. Imobília. Paredes. Isso aqui, né? Finaria de metal. Tá faltando então o próprio tecnobloco, velho. Pra gente fazer tecnobloco, tá faltando tecnobloco. Inclusive ele tem geração de gás nocivo, que não é muito bom. Interessante saber disso. Certo? Então esse bagulho aqui. Vou colocar ele aqui por enquanto. Certo? Que a gente vai poder então minerar uns negócios. Eu espero. Não, acho que não vai ter. Não. Não. Apesar da interrupção do gato. Então, não. A gente, infelizmente, não tem aí materiais necessauros. Vamos então preparar aqui pra sair. E vamos ver se a gente encontra aí, né? Os tecnoblocos que, né? Vão fazer toda a falta. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aqui. Tem mais químicos. Isso aqui seria bom se a gente pudesse processar mais gelo também. Tem mais água, na verdade, no momento. Talvez... Aqui, olha. O que sai do planeta? Nossa, engasgada feia. Vamos lá, vai. O que é isso? Vamos segurar então as pontas aí, vamos aceitar esse negócio, manda aí o negócio, please. Estamos terminando aqui também de minerar, então rapidão a gente vai mandar o nosso cartão ali pra cima. Isso, eles trouxeram o deles, beleza. E tá. Não sei se a gente precisa entregar, ah não. Solicitação, o que você quer? Ah, não tem o painel de comunicação. Hum, e agora? Cancela? Vamos ver se ele tem tecnobloco, Fih. Você vende tecnobloco aí? Se você vender, se a gente podia fazer o negócio, podia conversar. Não, não é só infrabloco. Tá, infelizmente a gente não vai poder conversar com eles. O que a gente pode fazer é desmontar esse negócio. Talvez, pra montar o negócio de comunicação e ver o que ele quer. Talvez um dos motores também, ou 16 e 24. Não, vai ficar abaixo da quantidade que a gente precisa. Olha, tá difícil, hein? Tem que destruir um desse. Dois, tem que destruir um desse e um motor. É, vamos pular fora. Espero que ele não ache que a gente esteja fugindo. Falou. Espero que ele não ache que é um contrabando, alguma coisa. Então, ok. Vamos lá, pra baixo. Bora. Água e minérios. Aqui, eu acho que não tem basicamente nada. Mostra onde tem as... Ali que se tem, né? Um ali. Ah, dá pra vir aqui. Deixa eu ver. Eu tenho bastante combustível. Dá pra fazer o pulão ali pro outro lado também. Vamos vir aqui em cima, então. Tem, né? Uma coisinha. Vamos lá falar com a galera. Tem uma nave abandonada. Pode ser que tenha alguma coisa útil. Por exemplo, né? Os blocos de tecnologia que a gente tá precisando. Podem ser que estejam ali. Inclusive, tem uma nave bem pequena ali. Bem, bem pequena. Mas é o seguinte. Fica aqui mais perto. Enviar. Colar. E aí, nave? Você tem aí o quê? Super bloco. Isso aqui eu não tenho nada que precise ainda. Certo. Tem vários materiais de construção, na verdade. E eles querem um pouco de tudo. Inclusive, munição explosiva e tal. Tem foguete, né? Tem. É, melhor não mexer com isso aqui, não. Eu acho que a gente podia abordar eles e atacar, mas... Em todo caso, vamos ficar mais de boa. Vocês, um, dois, três. Cheguem aí. Prolhe manual. E... Cai, você já foi da outra vez? É o seguinte. Um, dois, três. Você. Bora lá. Reparem-se. Entrar ali. E vamos, então, limpar mais uma... Navezinha e ver o que a gente pega ali de material. Pode ser? Outra coisa. Que também, ó. Se puder, já minerando aí. Esse... Que é o Iperium. Isso. Iperium. Que é combustível pra motor. Falando nisso, mais perigoso é esse aqui, né? O Energia. Mas tudo bem. Vamos lá, então, fazer... Tá, vai. Vamos pela entrada ali. Tem muito furo esquisito aí, né? Então, vamos fazer o negócio direito, vai. Bora. Explora e a nave abandonada. Vamos explorar a nave abandonada. Inclusive, um negócio aqui, ó. Tô com a vida meio zoada. Ah, eu acho que é a nossa nutrição, hein, pessoal? E a nutrição tá uma porcaria, porque a gente tá comendo alga. Estamos perdendo vida. Eu acho que é isso. É, tá todo mundo zoado. Fazer o quê? É a nossa vida, cara. Comer alga. É nem vegano. É sub-vegano. A gente não come nem planta. A gente come alga só. Basicamente, a versão água da planta. Tá. Tá. Pegar um gerador desse, levar lá pra nossa navezinha, ser da hora, cara. Infelizmente, não vai ser tão fácil assim. Gente, vamos lá pra cima, pra baixo. Realmente, tá abandonado isso aqui, hein. Totalmente abandonado. Não tem mais nada. Não é só oxigênio e tal. Solta o controle. Primeira coisa que a gente faz, então, é... Transferir tudo. Tem até um corpo humano, aparentemente. Manda tudo pra cá. E esse aqui... Para. Para, porque a gente tem que fazer, né, então, tudo o negócio aqui. Vai, 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 vai coisando. Ninguém sai daqui, por enquanto. A função de vocês é levar isso aqui tudo. Certo? Sim, não é impossível dormir. Não é nem pra dormir, filho. É pra encher aqui o negócio. Tem horário de dormir o quê? Pronto. Faz o seguinte. Agora você pode soltar. Podem voltar. Porque, se não, né, os caras vão lá e eles vão... Certeza que eles vão vir aqui buscar. Aí, ó. Lá vai. Lá vai, os malditos. Corre. Eles vão roubar. Não, eles estão comercializando. Beleza. Boa. Deu tempo de, então, a gente conseguir pegar as coisas. Boa. Aí ele fala, nossa, nave abandonada. E lascou de vez. Mas beleza. Bom. Então, consegui, então, levar as coisas. Principalmente, eu vejo transferir. Não tem mais nada, né? Então, reciclar. Se a gente quiser, então, tecnologia e energia aí. Tem mais algumas coisas. Dá pra levar. Bloco macio e tal. Eu acho que não precisa, mas, né, se quiser, tem essas alternativas. Deixa o pessoal aí. Opa! Que delícia. Consegui montar, então, o negócio aqui. Boa. Boa. Ó, dois negócios de pesquisa. Ah, que delícia. Dobramos a velocidade de pesquisa. E agora a gente também tem a produção aqui, ó. De várias coisas, né? Por exemplo, placas de aço. 0202 gera 1. Então, é esse aqui que vocês falaram que não é tão eficiente assim, né? Ficar guardando. Mas eu tô precisando de carbono. E esse aqui, né? Pra quem não tem carbono, a gente pode fazer alguns desses. Eu tenho, na verdade, vários. Então, fazer o C. Produzir se tiver menos que... 5. Pode fazer um desse. Placa de aço também. Esse aqui. Produzir se tiver menos que 5. Aí a gente faz. Se não, vale mais a pena você guardar como metal mesmo. Porque você vai gastar 0202 pra gerar 1. Então, você gasta 04 pra gerar 1. Vai gastar mais volume. É isso que vocês falaram aí nos comentários. Valeu aí pela dica. Bom, aparentemente é isso. A gente tá até que bem ok. Tá bem estabelecido aí. Vamos ver se a gente acha, então, um pouco mais de carbono, né? Que a gente vai precisar, com certeza. E vamos deixar o pessoal aí pesquisando em dupla. Que agora, né? Vai ficar muito mais rápido pra gente fazer basicamente tudo. E tem mais algumas The Relics por aí que a gente poderia buscar. Mais uma nave indo embora, né? Enfim. Olha lá. Naves indo e vindo. Vocês ficam vendo ali. Galera, próximo vídeo então. A gente continua. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima.